Bom, diante da circunstância que está acontecendo nesse país, de negação dos direitos da mulher, a gente está vendo muita gente vir perguntar aqui no TikTok para alguns sacerdotes de Umbanda qual é a opinião da Umbanda sobre a questão do aborto. E só existe uma resposta para isso. Não existe opinião da doutrina Umbandista sobre o aborto. Primeiro porque a gente não tem um livro de regras, como a Bíblia, que define o que pode ou não ser feito dentro da Umbanda. Então não tem como você falar que uma pessoa que pratica aborto não é um Umbandista, afinal de contas não tem nenhum livro que defina isso para a gente. Mas a gente ainda tem um segundo ponto, que é em corrida de ganso, pato não entra e peru fica de fora. Como assim, Gabriela? Quando a gente fala sobre a legalização do aborto, a gente está falando sobre uma questão política e não sobre uma questão espiritual. Ou seja, a gente não está falando apenas sobre Umbandistas que praticam abortos. A gente está falando sobre mulheres pretas e pobres que morrem a cada dois dias nesse país decorrência de um aborto mal feito. Então a questão é simples. Se você, Umbandista, acha errado o aborto, não pratique. Mas não venha cagar regras sobre pessoas que nem são da nossa religião ou sobre a nossa religião porque ela não é unificada e nem todo mundo pensa igual. Aborto é sobre saúde pública e por isso eu não vou aqui falar qual é o comportamento que um Umbandista deve ter diante dessa situação. Eu vou falar qual é o comportamento que eu, Gabriela, enquanto ser humano e também enquanto Umbandista tenho nessa situação. A gente vê que a maioria das mulheres que morrem em decorrência de um aborto clandestino são mulheres pretas e pobres. E eu, enquanto Umbandista, que sinto no topo e sou apaixonada pela mulher preta velha, me sinto no dever de defender a vida dessas mulheres. E por isso que pra mim, sim, o aborto deve ser legalizado por uma questão de humanidade e não por uma questão de religião. Desconfiem quando alguém falar pra você que tá falando sobre a religião de Umbanda porque ninguém fala sobre a religião, as pessoas falam sobre suas visões próprias. Não existe um modelo de Umbandista ou de Umbanda. Existe uma opinião de Umbandista ou uma opinião de uma casa de Umbanda. Muito axé pra todos vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada.